Música Diretora Escola Secundária Geral 1912, Júlio de Oliveira, Jato, que está o Né, Bainjira retam visita o seu secretário de Estado, Ensino Secundário, no Ensino Técnico Vocacional, Domingos López Lemos. O problema é que cada aula e escola refere acumula estudante ou alunulo. O que dificulta manor em Sira e controla estudante Sira durante o ensino-aprendizagem. O problema importante é que primeiro, cadeira-mesa, é a suficiente razão que a professora Sira, alunos são para aquilo, alunos são por volta de dois militares, então cadeira é a suficiente para a Sira. Segundo, livro, quando o professor Sira utiliza o livro, por exemplo, se usa guia, alunos Sira têm que usar o livro, relator, a suficiente. O problema é que o direito é a escola, não é o livro, mas a cadeira. O secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, Domingos López Lemos, defende que até o Departamento de Logística, o Ministério da Educação, ralou na distribuição, mas bem a realidade, mesa no cadeira, continua falta e a escola Sira. Total, professor e a escola secundária geral 1912, Hamuto Climanulo Resin, composto-se contratado no permanente. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen.